O projeto, tipo assim, tu ficou três anos no Poplari, qual foi o sentido, assim, o real motivo pra te sair? Cara, eu não falei muito sobre, eu não toquei muito, eu não gosto de tocar até porque eu não guardo mágoas mais, né, disso. No começo a gente guarda mágoas, quando o pessoal sai de uma empresa sempre guarda mágoas, sempre guarda, tipo, às vezes quando a gente sai de uma empresa a gente sempre leva o lado ruim, mas depois passa. Eu quando saí do Poplari, eu me senti muito não valorizado no final da carreira no Poplari, porque tipo, um evento eu fiz no interior na época, em 2019, que me deixou muito triste, entendeu? Já vinha acontecendo algumas coisas e tal, que me deixavam chateado, algumas coisas também da minha parte, entendeu? E eu meio que me senti desvalorizado quando eu fiz o evento onde, pô, eu paguei a aparelhagem, né? Não foi de graça, foi pago. Quando chegou na hora, nenhum dos dois foram no meu evento, entendeu? Então, como lá no meu interior não pegava área, cara, quando foi no dia da festa, na semana da festa, eu tô três meses, cara, divulgando igual um doido o evento. Quando chega na semana da festa, eu falto ficar doido, porque eu nunca tinha feito uma festa. Quando tu falou os dois, é os principais. Então, eu nunca tinha feito uma festa, pô, eu nunca tinha feito um evento. Então, eu tava muito com medo, eu fiz de tudo, eu peguei várias equipes, alugaram ônibus pra ir pra minha interior. Cara, então foi uma coisa muito bacana, inclusive até se perderam. Então, na semana do evento, eu vi um parceiro meu, um dos dois, com o evento marcado numa cidade de Garapé-Mirim, eu mandei mensagem aí, mano. Por que isso, pô, no dia da minha festa? Não é cedo, não vai atrapalhar, eu vou tocar sete horas da noite lá e meia-noite eu tô na tua festa. Beleza, não tem problema. Quando chega no dia do evento, eu tô louco, mano. Preparei tudo, um festival bonito com um balão na frente, com uma parada muito bacana. Montar uma estrutura do pop todinha lá, bonitona. Aí, o que acontece? Eu vou te explicar uma coisa aqui que eu aprendi. Eu, louco, doido, pra um lado e pro outro, quando chega no dia de evento que tu tá organizando. Até quando tu organiza o aniversário, tu fica doido. É, mano. Entendeu? Então, imagina, cara, a minha cabeça aqui tava. Super pop. Nandinho chegou, começou a festa, passou pra mim meia-noite. Eu falei, Nandinho, passa meia-noite porque, cara, eu vou tocar só um pouco que eu tenho que dar a moral ali pra galera que tá aqui. Eu tenho que ir no bar, eu tenho que ir na porta pra ver se tá tudo bacana. E aí, eles chegam e fazem o show e é isso aí. Quando chegou na hora, mano. Pô, eu toquei até seis e meia da manhã, de meia-noite até seis e meia da manhã. Tu já imaginou? Porque não tinha ninguém pra... a galera não fosse. Aí, o que acontece, cara? Eu vou te explicar uma coisa. Se tu tiver num evento... Que eu passar de duas horas e meia, três horas tocando, tu já enjoa. Duas horas tu já enjoou o DJ. Se tu tá num evento, se tu tá numa banda. Se tu tá num evento que tem, um exemplo. É, três bandas pra se apresentar, mas só foi uma. Entendeu? Essa uma vai fazer o show todinho. Porra, não vai valer o teu ingresso, velho. Tu vai olhar e vai dizer assim... Não, tá errado. Eu não paguei pra ver só aquela banda. Eu paguei pra ver as quatro, três bandas que estão no Fly e que vão se apresentar. Então, tu vai sair do evento. Tu vai sair do evento. O bar vai parar de funcionar. Se disser pra te vender oitocentos pacotes numa noite, tu vai vender quatrocentos. Porque os uma hora, meia hora daquela apresentação, da minha, já foi suficiente. Agora estão querendo outras apresentações. Repetiu quantas músicas. Entendeu? Eu repeti pra caralho. Aí o que acontece? Aí depois daquilo eu me senti triste, eu me senti magoado. Por isso, pela não valorização. Sendo que no aniversário deles, pô, eu divulguei igual um filho da puta, mano. Fazia vídeo, fazia Fly. Postava, convidava as pessoas. Chegava lá, fazia homenagem, fazia vinheta. E quando chegava no dia da minha festa... Ah, pá, porra. Aí o que aconteceu? No mesmo mês, em setembro, do Festival do Açaí, que eu contratei a aparelhagem. E se eu não me engano, eu tirei apenas dois mil da aparelhagem. Era pra eu tirar, eu achei que era dez. Mas eu tirei só dois. Tá. Cheguei, paguei. Tirei só dois mil. Paguei o que achei da aparelhagem. Mas eu falei pro gerente na época. Mano, eu não vou voltar pra aparelhagem. Eu não quero mais aparelhagem. Eu só vou seguir o meu aniversário. Muita gente tava... Mata o Mix. Porra do teu aniversário, porra. Tu saiu. Não. Eu só vou seguir o meu aniversário. Depois do meu aniversário, mano, eu vou pegar o beco. Então foi o que aconteceu. Aniversário bateu, meu irmão. Tá bom. Já deu. Deixa eles pra lá. Deixa eu pra cá. A aparelhagem pra lá deles. E eu pra cá. Se eu tiver de me lascar pra cá, eu me lasco. E o importante é que eu tô de boa. Eu tô consciente na minha situação. Entendeu? Então o que que acontece? Quando eu saí, a gente ouve muito... Infelizmente tem pessoas que tosse contra. Sempre tem. Sempre tem. Tem pessoas que tosse contra porque na mente das outras pessoas, tu só tá fazendo sucesso pela aparelhagem. Tu só tá fazendo sucesso porque tu tá na aparelhagem. Tu saindo da aparelhagem, tu não vai fazer sucesso. Cara, aí é o que eu te falo. Eu já passei 2019, 2020, 2021, já vamos pra 2022 e a gente tá aí. Tá tocando. Pra quem falou lá que eu ia passar só dois meses, um mês, que era só o reflexo da aparelhagem. Então, se enganaram. E hoje, ligo querendo data. É, mas é tipo assim, quando tu saiu lá, os caras não falaram de tirar o pessoal da empresa? Porque tipo, ah, o cara veio aqui só fazer o nome dele. Não, 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 não. Porque eles entenderam que tudo tá chateado. Sobre a aparelhagem, sobre eles lá. Teve, sempre tem, sempre tem. Mas não dos dois. Dos dois, tipo, eu guardei a mágoa e tal daquela situação. Mas depois ficou de boa, ficou tranquilo. Hoje você já tem uma relação boa. Não, não, eu não tenho relação boa só com o outro e mais ou menos. Então, tipo, não é por minha parte. Não é por dizer assim, ah, eu não quero falar com eles, não é isso. É porque, mano, eu não vou estar me humilhando pras pessoas falarem comigo. Entendeu? Eu não posso me humilhar pras pessoas falarem comigo. Então, o que que acontece? Acontece, acontece, foi tudo isso. Aí a Carla, lá na empresa Pop, pô, me tratou super bem. Sempre foi que falava com a gente quando chegava na aparelhagem, pagava a gente, tal, tudinho. Bonitinho. Eu cheguei com ela, né? Falei um pouco, se eu não me engano, ela soube. Mas só que eu não fui direto com ela e nem com Juninho, né? Na época. Eu fui direto com o Sr. Elias e falei, pô, Sr. Elias, não dá mais pra mim. E ele entendeu, pô. Entendeu? Só que eu não sei se eles ficaram chateados os outros, né? Pô, eu não ter comunicado eles, porque eu entrei através praticamente do Juninho, né? Então, eu não sei se eles ficaram chateados. Eu não sei. Com certeza, mas de sua falta... O que aconteceu foi que teve isso daí. Ele entrou aqui pra fazer o nome. Cara, mas não é assim, pô. Não é assim. Eu não posso chegar num local aonde eu vou... Eu não sei quanto tempo eu vou passar. Por exemplo, tu tem uma empresa. Tu tem aqui a boutique. Eu vou chegar contigo. Tu me contratou. Aí, tu tá me tratando bem. Do nada, tu começa a mudar. Aí, eu não posso chegar contigo e falar, mano, vou estar o resto da minha vida contigo. Pô, mano, a gente tem que... Igual como eles falaram sempre comigo, mano. Tu tem que ficar bem. Tu tem que se sentir bem. Tu tem que se sentir bem. Se tu se sentir bem, tu vai trabalhar de boa. Então, teve um tempo que eu não me senti mais bem. Entendeu? Eles sabem disso. Eu não me senti mais bem. Então, como eu não me senti mais bem, Eu decidi sair pra não acontecer outras coisas. Coisas chatas e tal. E eu sabia como... O meu temperamento é difícil, cara. O meu temperamento mesmo, o sangue é... É... Feve. Entendeu? Quando acontecem essas coisas. Então, se acontecesse de eu ficar mais tempo, Ia acontecer outras coisas que... Entre nós ia ter uma desavença a mais. Aí, eu preferi entregar. Não, deixa eu entregar pra outro profissional. Deixa eu entregar pra outros. E aí, foi o que aconteceu. Aí, quando eu entreguei, né? Passou um ano tocando e entrou na pandemia.